Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa vigésima, sexta reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de três diretores, portanto hábito a deliberar. Os diretores André e Sandoval estão em férias. Temos para aprovação a ata da vigésima, quinta reunião pública ordinária. Indagro dos diretores tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da vigésima, quinta reunião pública ordinária da diretoria. Solicito então o secretário que anuncie a sequência como deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia a todos. Antes de informar a ordem da pauta, eu queria mencionar que nenhum item até agora foi retirado de pauta, mas o item de número 10 foi destacado do bloco. Então, dessa forma, os processos serão deliberados na seguinte ordem, considerando os pedidos de preferência e a sustentação oral. Primeiro, os itens que compõem o bloco, que nessa pauta são dos itens de 8 a 20. Com exceção do item 10, como eu falei, que foi destacado. E, na sequência, passo a chamar os itens de número 1, 4, 5, 7 e 10. Então, dessa forma, passo a chamar os itens que compõem o bloco, aproveitando a oportunidade para informar que eles foram, as minutas de votos e atos administrativos foram disponibilizados no nosso site desde a última quinta-feira, no dia 19. Bem, se tem interesse, destaque mais algum item do bloco? Não havendo, submeta a votação, o bloco compreende dos itens 8 ao item 20, exceto o 10, que foi destacado. Em votação. Bom dia. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.